Abertura 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 Piloto, ligue o motor! Gol! Fak Don Wook, você é um rapaz esperto, hein? Conseguiu entender rapidinho? Parece que o soldão com o volante não morreu, né? Pessoal, trabalhem comigo. E quando tudo acabar, eu vou mandar vocês direto pra lá. Tá pedindo pra gente espionar um figurão ou algo assim? Bingo! Let's go! Vamos ver o primeiro alvo de vocês. É um time? É o que parece, não é? O pagamento é de 10 milhões de wones. Cada entrega. Simples, não é? Isso tem ritmo. Tempo é tudo no Drift. Tomei cuidado, hein? Nenhum de vocês vai levar a sério. Quando eu piso no acelerador, eu não paro até pisar fundo. Não sabia? Eu sou o melhor da região. Hmm. Peque futuro! Obrigado.